A deliciosa receita de hoje vai ser um iogurte super cremoso e fácil de fazer, gente, perfeito aí pro seu cafezinho da manhã. Então vamos logo lá aprender a fazer essa delícia. Nós vamos precisar, gente, de 400ml de água, temperatura ambiente e mais 400ml de água morna, tá? Pra você saber o ponto, você coloca o seu dedinho e conte 8 segundos. Se você conseguir ficar com o seu dedinho na água morna por 8 segundos, esse é o ponto ideal pra você adicionar aqui no liquidificador. E agora eu tô adicionando o leite em pó. Eu tô adicionando 200g de leite em pó. Pode ser o integral, pode ser o desnatado, tá bom? Funciona muito bem. E eu estou usando aqui o leite em pó e você pode usar o leite de sua preferência, tá, gente? Que seja o leite em pó pra ficar nessa consistência. E agora eu estou usando um copinho de iogurte. Pra gente poder multiplicar ele aqui. Aí vamos bater rapidinho, tá, gente? Um segundinho, uns 10 segundinhos rapidinho. Já desliga pra não matar o nosso iogurte. E vamos adicionar aqui no recipiente. Se você tiver um recipiente com tampa ou se você não tiver, pode colocar um plástico filme como eu vou fazer. Aqui no copinho, nós vamos adicionar também. Vamos encher o copinho porque a gente vai fazer novamente. Então, toda vez que você fizer o uso do copo e depois separe um pouquinho no copo também. Porque toda vez você vai fazer, não vai ficar precisando comprar o copinho pra multiplicar pra fazer mais. Então, a gente já reserva. Aqui nós vamos colocar o plástico filme. Mas se você não tiver o plástico filme, é só adicionar uma tampa. Caso, caso você vá fazer antes de tampa, tem que ser plástico filme, viu, gente? Alguma coisa aí pra vedar. E vamos também vedar aqui o copinho. Aí a gente vai deixar de 8 a 12 horas. Eu sempre deixo de um dia pro outro, né? Eu deixo assim, eu faço à tarde e quando é de manhã eu tiro. Eu faço assim. Depois levo pra geladeira. Aí vocês colocam aí num lugar bem escurinho. Pode ser no forno, no micro-ondas. Deixe lá. E agora nós vamos ver como ficou a consistência. Gente, é bem simples de fazer, não tem segredo. Muito simples, fácil. Olha só isso. Muito fácil de fazer. Não tem segredo, não. Olha só a cremosidade desse nosso iogurte. Eu falo assim, gente, porque eu atropelo. A palavra, eu acho que ela é errada. Eu falo iogurte. Olha só a cremosidade disso. Eu espero que vocês tenham gostado.